Olá pessoal, meu nome é Lorine Lucas, aqui do canal Lorine Lucas. Hoje eu vim apresentar essa bolsa que eu ressignifiquei e empoderei ela com o nome de Elisabeth, né? Porque quando eu comecei o vídeo-aula foi o dia que faleceu a rainha Elisabeth, então eu já empoderei ela com o nome de Elisabeth. E essa bolsa Elisabeth faz parte da Primavera das Bolsas aqui no canal, tá? Então, a gente vai ter várias bolsas, a gente está na semana da Primavera das Bolsas. Então, eu coloquei uma rosa aqui do meu jardim aqui também, pra ressignificar, né, a Primavera das Bolsas com essa rosa. Peço a vocês que se inscrevam no canal, deixem o recado de vocês, acionem o sininho também e dê uma volta, façam uma volta aí no canal pra vocês verem os vídeos que já tem, todos em homenagem a nós mulheres. Então, sem mais papo, vamos lá pro nosso vídeo-aula Buenas e aguardo vocês com novidades. Oiê! Buenas! Buenas! Eu sou a Loreny e vou fazer uma bolsa muito fácil da gente fazer. Eu chamo de bolsa para iniciantes. Eu vou usar esse tubo de fio de malha, malha residual, tá? Então, eu não vou usar todo ele, tá? Ele não foi usado ainda, ó, agora que eu mexi nele. Então, eu não vou usar todo ele e a gente ainda vai fazer mais alguma coisa com ele. Vou estar com a minha tesourinha, porque a gente vai precisar daqui a pouco dar algum pique. E peguei essas duas agulhas, que na verdade eu não sei ainda qual eu vou usar. Se vou usar seis e meio ou... Ah, e esta é cinco, vou pegar a seis ou seis e meio, enfim, tá? Agora, pra gente iniciar, vamos iniciar... Deixa eu liberar meu fio aqui. E vamos iniciar, eu vou deixar um cabinho, né? Ó, eu vou deixar um cabinho pequeno, tá? Aqui eu já tenho as minhas correntinhas prontas. Eu vou deixar um cabinho assim, ó, pequeno, ó. Uns cinco centímetros, tá? Então, vamos iniciar a... Eu sempre inicio dessa maneira, com a agulha pra esse lado aqui, ó, né? E já... E daí, ó, segura assim, ó. É muito prático, ó. Segura o fio, ó, coloca aqui, ó. E eu já faço isso aqui, ó. Já faço o meu primeiro anel, ó. Ó, primeira correntinha. Dá pra se contar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vamos fazer vinte e três correntinhas, tá? Vinte e três correntinhas. Como eu já tava com as minhas aqui prontas, como eu falei pra vocês. Ah, se vocês querem que a bolsa de vocês fique maior, vocês façam mais correntinhas. Mas eu vou já deixar o tamanho certo aí na descrição pra vocês. Vocês dão uma espiada se vocês querem maior, tá? Vamos virar a nossa correntinha assim, ó, nos nozinhos aqui atrás. E vamos assim, ó. Já vamos, ó, a gente vira e a gente já vem aqui no segundo nozinho. Não no primeiro, no segundo nozinho, tá? E a gente introduz aqui, ó, e faz, ó, o primeiro ponto baixo. Vai no outro nozinho, ó, segundo ponto baixo. Vamos fazer até o final, e a gente tem que chegar no final com vinte e dois. Como eu fiz vinte e três, eu tenho que chegar com vinte e dois. Se vocês fazerem vinte e cinco, sempre um a menos, tá? Então, eu vou fazer todos os meus, quando eu chegar aqui no final, a gente se encontra. Pode ser assim? Olha como ficou, tá? Então, aqui tá os vinte e dois pontos em pontos baixos. Agora, antes da gente virar a carreira, ó, eu vou segurar aqui, ó, só pra segurar pra ele não vir pra cá. Eu vou introduzir aqui minha agulha, aqui, ó, ó, e vou pegar aquele fio que tava lá embaixo, ó, lembra? E vou trazer ele pra cima, ó, seguro assim, ó, e trago ele pra cá, pra gente fazer em acabamento. Agora, ele já vai ficar aqui, ó, e a gente faz o acabamento dele, ok? Então, vamos virar a nossa carreira, o que que nós devemos fazer? Uma correntinha, ó, viramos, vamos vir aqui, ó, no nosso próximo ponto, ó, e ponto baixo, ó. E o fio tá aqui pra gente segurar. Um, aqui nesse aqui, nós não vamos fazer aqui, nós vamos fazer aqui embaixo, ó, vamos fazer um ponto alongado, ó. Faz assim, ó, tá? Alonga bem, ó, ele tem que chegar lá na altura daquele, ó, dá mais uma, ó, chegou, tá? Vou puxando aqui, ó, vou pro próximo ponto baixo, tá? Deixa eu só tirar meu fio que tá preso lá embaixo do novelo. Ponto baixo. Aqui, ó, nós vamos fazer um alongado, ó, vamos aqui, ó, e aonde a gente colocou o outro, ó, aqui, ó, e um ponto bem alongado, ó. Só que não ficou igual o outro, ele entrou num lugar que não era. Aqui, ó, ó, tá? Sempre faço assim, fica bem alongadinho, ó, tá? Alongado aqui, ó, né, ó, tá? Próximo ponto baixo. Próximo alongado. Então, eu vou fazer toda essa carreira assim, vocês façam a de vocês, e a gente se encontra lá no final, tá? Sempre dá uma puxadinha, ó, pra vocês alongar ele, tá? Se ele ficou viradinho assim, como o meu, ó, é só, ó. É só a gente vir aqui e ajeitar nosso fiozinho de malha, tá? Então, eu vou fazer toda a minha carreira assim, e a gente já se encontra no final. É como ficou, tá? Então, a gente continua com os 22 pontos, porém, com um ponto baixo e um ponto alongado. Então, vai ter 11 pontos baixos e 11 pontos alongados, tá? Então, ó, 11 pontos alongados. Vamos colocar a nossa agulha pra gente virar, a gente sempre vai fazer a correntinha, tá? Então, isso aqui vocês já sabem, né? Ó, viramos o nosso trabalho aqui, ó, nesse espaço ponto baixo. Tá vendo aqui o nosso trabalho, ó, as perninhas, ó? Então, nós vamos pegar nesta perninha e nesta perninha, vamos trazer, ó, o nosso, ó. Vamos dar o tamanho e ponto baixo. Aqui, ponto baixo. Ó, tá? Esta e esta aqui, ó, a gente pega, dá o tamanho, ó, ponto baixo. Aqui, ponto baixo. Esta perninha, esta perninha e dá o tamanho, ponto baixo. Ponto baixo. Ó, olha. Assim vai ficando o nosso trabalho, tá? Aqui eu devo ter pegado a perninha errada, viu? Super fácil da gente ver que pegou errado, ó. Aqui, aqui, e do meu tamanho e ponto baixo. Vou vir aqui, ó, ponto baixo. Tá? Então, é super fácil a gente ir fazendo essa carreira. Façam toda a carreira de vocês e a gente se encontra ali no final, ó. Dá o tamanho e ponto baixo. Entrou aqui, ponto baixo. Tá? Então, eu vou fazer toda a minha carreira assim e já encontro vocês. Ó, já estamos chegando no final da carreira. Ficamos com dez em relevo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez. E sobrou dois pontos. O que que a gente vai fazer? Dois pontos baixos, ó. Um e... Dois, tá? Vamos dar, fazer a nossa correntinha. Viramos o nosso trabalho assim. E o ponto relevo está aqui, né? Então, a gente vai fazer aqui, tá? Então, a gente vai iniciar já com ele aqui. E aí, eu vou vir aqui pra mim olhar aonde eu vou pegar ele aqui embaixo, tá? Porque eu tenho que fazer ele bem aqui dentro. Ó, peguei ele lá, né? Trouxe. Ó, iniciamos com o nosso ponto relevo, então. Dei o tamanho, fechei. Fui no próximo e ponto baixo. Igual aquela carreira que a gente fez anterior, tá? Vem aqui pro próximo, ó. Aqui, ó. Né, que tá, ó. Essa aqui. Vem aqui, introduz, ó. Vai tá lá no meio, tá? Vou trazer meu fio, vou dar o tamanho, ó. E aqui, ó. Ponto baixo. Vou novamente aqui, olha onde é que tá o meu malha, ó. Aqui, ó. Ó. Malha que eu digo é esse ponto meia aqui, ó. Ponto meia por causa do tricô. Ponto baixo, tá? Introduzo aqui, ó. Sai lá, ó. Ó, ficou alguma coisa aqui, ó. Que eu... Ah, é a do... Que a gente trouxe pra... Pra fazer o acabamento, tá? Ó. Pego ele aqui, ó. Trago ele aqui, ó. Dou o tamanho necessário e fecho ele. Ponto baixo, tá? Vamos fazer essa carreira até o final, assim. Sempre olhando. Sempre vendo... Depois que a gente fecha, a gente olha se ele ficou... Se ele não ficou legal. Vou tirar esse fio de malha. Esse fio daqui, que ele vai acabar nos... Nos atrapalhando. Trazer ele pra dentro. Tá? Tá? Então, a gente sempre volta aqui, olha se ficou legal, ó. Tá? Ficou um vezinho, assim, ó. Tá? Ó. Esse aqui, ó. Sempre assim, tá? E vou terminar essa carreira. E a gente se... A gente se encontra lá no final. Sempre a gente fazer a finalização junto. Nossa carreira já está finalizada. Lembrando vocês que a gente ficou com, de novo, onze alongados, né? Ó. Onze alongados e onze pontos baixos. Por quê? Porque eu estou fazendo com vinte e dois pontos. Se vocês estão fazendo com pontos a mais, pontos diferentes, vai ficar mais, né? Então, é pela matemática. E falar uma coisa pra vocês. Troquei minha agulha. Peguei a agulha número sete, porque tá ficando muito apertado o meu ponto. Ó. Finalizei com o ponto baixo. Tá? Vou até finalizar aqui com vocês, porque eu falei que ia finalizar junto e acabei finalizando. Ó. Finalizei. Fiz meu elo e vou virar o meu trabalho desta maneira. Aqui, ó. Um, dois pontos baixos, tá? Então, a gente não vai fazer nada de diferente que a gente fez até agora. Um, dois pontos baixos. Só vou liberar meu fio que tá enrolado aqui, tá? E o que que a gente vai fazer? Olha as alcinhas aqui, ó. 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 A gente vai fazer a mesma coisa aqui e aqui. Pegar nosso fio, introduzir, dar o tamanho e fechar. Ponto baixo. Alcinha, ó. Alcinha, alcinha. Opa. Peguei o fio pelo lado errado. Dá o tamanho e ponto baixo. Aqui, nesse espaço, ponto baixo. Alcinha, ó. Alcinha de cada um, né? Ó. A gente dá o tamanho, dá uma liberada e ponto baixo. Introduz, ponto baixo. Alcinha, alcinha. Tá? Vamos fazer até o final e a gente já volta aqui e se encontra com essa beleza. Gente, é uma beleza. Apaixonante. Apaixonante. Agora, eu vou concluir a minha última carreira aqui com vocês, ó. Tá? Última carreira, último ponto. E a gente vai virar, ó. E a gente vai repetir lá a primeira carreira, tá? Então, agora, a gente vai repetir, tá? Um ponto baixo. Lembra que a gente fez assim. E a gente vem alternando, ó. Onde ela estava, ó. A gente vai vir pegando aqui embaixo, ó. Sempre olhando se tá lá dentro do, ó. Tá? E agora, é só a gente seguir todas as carreiras que a gente fez aqui. Vocês sempre vão alternando, vão fazendo, vão espiando qual a carreira que é, aonde que vocês têm que introduzir, ó. Sempre, ó, no ponto baixo, né? Dentro do meu trabalho aqui. Este aqui eu coloquei muito pra baixo, ó. Viu? Então, só atenção, né? Ó, aqui. Do meu tamanho, venho aqui. Vou pro próximo ponto baixo. Aqui, entrei lá dentro, peguei. Então, agora, vamos só fazendo essas carreiras. E vamos seguir pra dar o tamanho que a gente quer. Eu já volto e mostro pra vocês a peça já mais finalizada. Eu fui repetindo aquelas quatro carreiras que a gente fez e fiz o comprimento que eu achei que seria legal pra esse tamanho, tá? Então, ficou com 42 centímetros de comprimento com, de largura, vamos ver aqui, com 29 de largura, tá? Então, eu fui repetindo as carreiras e fui fazendo até chegar no tamanho que eu gostaria. Olha que lindo, né? Olha que lindo, né? Muito lindo esse ponto. Fica muito lindo. Agora, eu vou tirar meus marcadores aqui, que eu tinha colocado os marcadores. Como era quatro carreiras, né? Eu fui posicionando os marcadores pra melhor me orientar, tá? Se vocês querem também fazer assim, eu acho que é bem legal, tá? E o comprimento aqui, vocês façam o comprimento que vocês queiram. Ó, eu não cortei meu fio, por quê? Porque agora, nós vamos fazer aqui nas laterais, nessas duas laterais, nós vamos fazer ponto baixo, tá? Nessas duas laterais aqui, ó, a gente vai trabalhar com ponto baixo aqui, ó, tá? Todo aqui em ponto baixo. E aqui, a gente vai fazer baixíssimo e aqui também baixíssimo, tá? Lembrando vocês que vocês sempre contem quantos pontos baixos vocês vão fazer aqui nessa lateral, pra vocês saberem colocar na outra lateral a mesma quantidade de pontos baixos, né? Então, ó, finalizamos a carreira, vamos fazer uma correntinha, vamos vir aqui e fazer um ponto baixo, tá? Pegamos essa parte aqui, ó, ponto baixo. Aqui, ó, ponto baixo, tá? Então, vamos fazer... Vamos chegar até lá embaixo assim, olha aqui, ó, ponto baixo. Ó, aqui, ó, ponto baixo, tá? Então, eu vou fazer toda essa minha lateral e encontro vocês ali embaixo, só pra mim mostrar pra vocês como eu vou fazer o baixíssimo, tá certo? Então, eu fiz a minha quantidade dos pontos baixos aqui, que nem eu falei pra vocês, contem quantos pontos baixos vocês fizeram aqui, pra fazer na outra lateral, pra dar certo a hora que a gente for fazer a nossa, a parte da lateral aqui que a gente vai encaixar, né? Então, ó, concluí o último ponto aqui, ó, o último. Vou fazer um elo de correntinha, vou vir aqui, ó, nesse primeiro, ó, lembra? Ó, e vou fazer um baixíssimo, tá? Nessas duas laterais aqui, a gente faz baixíssimo, tanto nesta, quanto nesta aqui, ó, onde a gente concluiu, faz baixíssimo também, tá? Então, aqui é somente fazendo o baixíssimo, deslizando o nosso ponto, pra gente chegar lá na outra lateral e fazer também os nossos pontos baixos, né? Então, vamos fazer aí, vou fazer toda essa minha aqui, toda com pontos baixos, baixíssimo, vou mostrar pra vocês como eu vou fazer a lateral ali, pra vocês verem. E aí, a gente vai, a lateral, eu digo como é que eu vou finalizar do mesmo modo que eu iniciei aqui, tem que ter uma correntinha, tá? Então, eu vou fazer as minhas aqui, volto e mostro pra vocês, olha que bacana que já está. Olha como ficou, agora já cheguei aqui na lateral, ó, vou fazer um ponto, um elo de correntinha, e vou já começar com os pontos baixos aqui, ó, na minha lateral. Quantos pontos baixos vão ter aqui a mesma quantidade que eu fiz lá da outra lateral? Então, volta lá, retoma, conta quantos pontos baixos eu fiz lá, e vem pra cá e faz a mesma quantidade, tá? Aqui, ó, nessa parte aqui, ó, vou fazer o baixíssimo igual esse aqui, e vou, ó, vou vir toda ela, né? Vou fazer todo o baixíssimo e vou deixar meu fio aqui em espera, não vou cortar, se vocês precisar cortar, tudo bem. Perdão, vou fazer todo aqui, eu vou deixar meu fio aqui onde eu chegar nos meus pontos baixos, tá? Mas a gente se encontra aqui pra segunda parte da nossa bolsa. Já finalizei, ó, vou deixar aqui, ó, pra vocês verem. Não vou cortar meu fio, tá? Não vou cortar meu fio. Acho que assim tá melhor. Vou deixar aqui, porque daí a gente já vai começar a emendar as laterais dela aqui, tá? Então, vou deixar meu fio aqui, fiz todo o ponto baixo aqui, aqui o baixíssimo, nas duas partes de cima o baixíssimo, e nas laterais, nas duas partes o ponto baixo, tá? Vou pegar minha novela, vou puxar o fio de dentro, só pra mim não cortar esse aqui. Mas se vocês querem cortar, pode cortar, tá? Mas eu vou puxar meu fio de dentro aqui, ó. Vou deixar mais ou menos uns cinco centímetros, e vou fazer a cola. E vou fazer cinco elos de correntinhas, ok? Um, dois, três, quatro, cinco. Vou virar assim, vou fazer quatro pontos baixos. Um, dois, três, quatro, ó. Um. Dois. Um, dois, três, tirar mais um pouco do meu fio ali de dentro. Três, né? E aqui o último, ó. Quatro. Segura aqui, introduz aqui, introduz aqui, e levo meu fio pra cima, pra gente fazer o acabamento aqui. Um elo de correntinha, subo com ele fazendo acabamento. Então, fizemos a primeira carreira. Aqui, vamos fazer um aumento no início, ok? Ó. No mesmo lugar, dois pontos, né? Fizemos um aumento, temos dois pontos, ó. Dois. Três. Quatro. No último aqui. Aumento também, vamos ficar com seis. Temos cinco, né? Seis. E já fizemos o acabamento do nosso fio, ó. Um elo de correntinha. Um elo de correntinha. Agora, a gente vai fazer sete carreiras com esses seis pontos, tá? Sete carreiras. Então, vocês façam as sete carreiras aí de vocês, eu faço a minha, a gente já se encontra, ó. Com seis pontos, tá? Sete carreiras. Essa aqui é a primeira. Essa que a gente fez aumento, a gente não conta. A partir dessa aqui, essa é a primeira, vamos fazer essa e mais seis. Ó, finalizei as sete carreiras após aquele aumento. Fazer um elo. Agora, a gente vai diminuir, que nem a gente aumentou aqui no início e lá no final. Então, agora, a gente diminui, ó. Não tira. E agora, assim, a gente fecha o ponto junto, ó. Então, diminuímos um. Vamos ficar novamente com quatro, né? Aqui e aqui. E agora, a gente fecha um elo e volta. Faz essa carreira. Uma, duas, três e quatro, ó, tá? Fazemos um elo e eu vou olhar nesse outro que eu já tenho aqui pronto. Aqui, uma, duas carreiras, a gente vê. Então, dois, três, quatro, viramos e agora a gente vai diminuir novamente, tá? Ó. Assim. Ficamos com dois pontos, na verdade, já, né? Eu vou liberar aqui e vou dar uma olhada aqui no meu, que eu já tinha feito uma parte. Um, dois, três, quatro, dois e dois de novo, tá? Então, faço um elo, viro e um e dois e cortamos o nosso fio, tá? E vamos fazer a outra igual, tá? A outra parte, ó, a gente vai fazer exatamente igual, tá? E aí, já podemos cortar nosso fio aqui com as duas laterais prontas. A gente já corta e já voltamos pra fazer a costura. Agora, a gente vai pegar a bolsa, vai fazer ela assim, ó, bem no meio, tá? Dobramos ela assim. Essa parte aqui que a gente fez aquele quadrado, né? Dobramos assim. E vamos vir com esse que a gente já terminou, tá? Pode ser qualquer carreira que vocês tenham terminado. E vamos colocar assim, ó, tá? E vamos começar aqui a costurar ele todo aqui, ó, tá? As duas laterais assim. Se vocês querem colocar um marcador aqui, ó, tá? Pra vocês saberem mais ou menos, vocês coloquem o marcador. Deixe esse espaço assim, ó, coloque ele bem aqui acima, igual eu vou colocar aqui só pra vocês verem, ó. Deixe esse espaço, um espaço não, assim, mais ou menos, ó. Porque esses pontos aqui vocês vão costurar com esses pontos aqui de baixo, tá? Então, vamos lá. Deixa eu ver o meu como é que está aqui. Deixa eu puxar aqui. E vou vir aqui, ó. Vou abaixar minha câmera aqui e vou fazer o início com vocês e aí vocês descem costurando. Lembra que anda que a gente fez a correntinha pra fazer a virada? Então, é aqui nessa correntinha que nós vamos começar, tá? Eu vou fazer uma aqui, ó, lá. Aqui, ó. Trago, trago aqui. Deixa eu desmanchar essa aqui, ó. Comecei pelo lado errado. Aqui dentro, ó. Aqui dentro. Aqui dentro. O fio tem que ficar por baixo. Aqui. Aqui. Se vocês querem assim e assim, tá? Vou lá novamente, ó, lá. Vem aqui em outro ponto aqui, ó. Coloca o meu fio e vou fazendo isso aqui, ponto baixíssimo. Vou lá. Vem aqui na outra carreira, coloco o meu fio, ó. E... Tá? Eu vou fazer toda essa costura assim, até, toda lá embaixo, toda a costura. Colocando assim, contando as carreiras, tá? Adequando, se tiver que dar uma puxadinha, vou dar uma puxadinha assim, ó. Ó. E vou adequando, ó. Tá? Ó, pode puxar assim e colocar. Vou adequando, vou fazer toda ela, costuro aqui, ó. Tá? Quando eu chegar aqui... Se vocês já querem... Quando eu chegar aqui, vocês cortem o fio. E aí, na outro lado que a gente vai estar com esse aqui, ó. A gente vai fazer essa emenda igual a gente fez aqui, ó. E aí, nós vamos continuar para a parte de cima, mas eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Eu vim fazer a finalização aqui desse lado da costura, pra vocês, pra gente começar outro lado, tá? Então, quando a gente iniciou, a gente iniciou nessa correntinha. Então, essa correntinha, lembra que a gente fez uma correntinha? Então, com essa correntinha, vocês não se preocupem, depois nós vamos começar a passar o ponto de acabamento. E ela, a gente coloca novamente assim, tá? Então, eu quero que vocês olhem como ficou a costura, ó. Vou abaixar aqui pra vocês poderem ver, ó, como ficou a nossa costura. Olhem aqui a parte de baixo. Que perfeito que ficou aqui. E, então, agora eu vou finalizar. Eu vou cortar o fio, né? Porque a gente tem o fio aqui nessa outra lateral da base que a gente subiu. Então, a gente vai emendar com esse fio, tá? Então, aqui eu vou cortar e vou deixar ele aqui dentro, pra depois eu vim fazer o acabamento. Se vocês têm o hábito de passar por dentro, ou costurar, ou colar, aí vocês façam como vocês gostam de fazer, tá? Então, ó. Fiz uma correntinha, vou dar um comprimento aqui, ó, tá? Comprimento aqui, ó. E vou cortar pra depois eu vim fazer a finalização aqui, ok? Então, vou deixar aqui, ó, ó, a correntinha. Que depois nós vamos ocupar essa correntinha quando a gente passar pra fazer o acabamento. Vou abrir um pouco assim, ó, porque eu vou trazer ela pra cá, ó, já, tá? Só pra não atrapalhar pra quando a gente vir passar ali fazendo o nosso acabamento. Depois eu venho e pego essa, esse pedaço aqui, esse comprimento que ficou pra mim fazer um acabamento legal e tal, tá? Então, vocês vejam como ficou bacana a nossa costura. Então, eu vou tirar o fio que tá lá, que eu puxei de dentro do meu novelo. Vou devolver para dentro, porque eu vou começar agora a trabalhar com esse de fora, né? Então, a gente tem o outro aqui, tá? Vou colocar minha tesoura pra esse lado. Então, a gente tem o outro aqui. A gente vai começar a fazer o mesmo processo, tá? Então, olha aqui, ó. Finalizou, ó, a gente tinha finalizado, lembra? Então, eu vou fazer uma correntinha, tá? Puxa bem, ó, finalizou. Vou trazer aqui, ó. A gente tinha aqui e vou colocar aqui, ó. Uma correntinha, vou lá, aqui, ó, no ponto aqui, ó, que eu terminei, ó, e vou introduzir a minha agulha aqui dentro. Esse aqui, como eu apertei, eu já dei, já fiz acabamento, fiz nó, ele está hiper apertado. Mas, vamos lá, coloquei, puxo o fio no meio, que eu mostrei pra vocês antes, né? Deixo o fio no meio, volto aqui, ó, introduzo aqui, ó, e agora, assim, tiro, tiro lá e tiro aqui, ó, tá? Vou novamente lá, ó. Então, aquele lado que a gente costurou, a gente foi primeiro dentro da correntinha, né? Agora, aqui, vai ser um pouco diferente. Aqui, a gente vai sempre lá, ó, introduzo, ó, volta aqui dentro, ó, coloca, e agora, eu coloco ali o fio, ó, e trago, tá? Ó, no meu espaço, ó, já começou. Vamos lá, ó, no próximo aqui, ó, deixa o fio aqui no meio, venho aqui, ó, trago, trago, ó, e concluo o meu baixíssimo, tá? Essa é a costura. Vou lá, novamente, ó, venho aqui, ó, pego o meu fio e... E... Tá? Então, eu vou descer fazendo toda essa minha costura aqui, ó, tá? Descer fazendo toda a costura, vou fazer tudo igual a gente fez nessa lateral aqui, ó. E aí, quando eu concluir, eu volto pra gente começar a dar andamento no acabamento da nossa bolsa. E aí, quando eu vou descer, eu vou descer, eu vou descer, eu vou... E aí 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 E aí